Eu vejo Aquela vista no hotel, ela joga pro nego Vejo a verdade, estou em Paraná, cara do mano Eu vejo ele se confundir o dom com a grana Vejo a de novo, fim de semana Sempre contando, 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 contando Eu não uso cheque Quando o assunto é verídico Eu sei que esse nome é um carro que compete Saio na rua geral, me olhando Não entendo de nada, isso é um travel Amigos incomodados, quando eles viram que eu ia ser chefe Chefe, chefe, chefe Ganhei, meu mano, eu sou chefe Lembro do tempo de escola, eu nem ia pra aula E agora eu sou chefe Chefe, chefe Chefe, chefe, ganhei, meu mano, eu sou chefe